E através desses filmes, a turma da Mônica chegou à televisão brasileira, popularizando tanto elefante jotalhão, que ele foi parar até nos rótulos do extrato de tomate da sica. Qual o extrato de tomate que a senhora mais gosta? Elefante! Qual o extrato que a senhora prefere? Elefante! Você! Que elefante! Seu convencido, você sabe muito bem que todos preferem você! O elefante mais amado do Brasil!